Bem-vindos a mais um Mulheres na Arte! Hoje eu vou contar a história de três artistas, as quais eu tenho muito pouco material, mas a história delas está de alguma forma ligada à história de Elisabeth Sirani, que foi a artista que eu contei a história no vídeo passado. Então, se você não assistiu o vídeo da Elisabeth Sirani, seria interessante que você assistisse o dela antes, que está aqui no meu GTV, provavelmente é o vídeo próximo desse aqui, e depois assista esse aqui. Mas também você vai entender se você não assistiu o vídeo da Elisabeth Sirani. Então, é isso. A primeira artista que eu vou comentar aqui foi Ginebra Cantofole. A artista nasceu no ano de 1618, na Bolunha. Além de ser conterrânea de Elisabeth, ela era 20 anos mais velha que a artista. E ela foi aluna, primeiramente, de Giovanni Andréa Sirani, que era pai de Elisabeth, e depois ela passou a ser colega e amiga de Elisabeth. Em algumas fontes da biografia da Elisabeth Sirani, eu achei algumas menções a uma possível rivalidade entre as duas, mas eu não encontrei nada muito a fundo. E como eu não gosto de ficar comentando rivalidade entre mulheres, esse tipo de coisa, já que eu não achei nada muito a fundo, eu não vou dar muita importância, nem muito prosseguimento a essa história. O que realmente importa pra nós é que Ginebra seguia o estilo barroco, e ela fez várias comissões pra várias igrejas na Bolunha. São Tomás de Vila Nova, que está na igreja de São Giacomo Maggiore, Santa Polônia para a igreja de La Morte, e Esteleste Super para a igreja de São Procolo. A artista também pinta miniaturas e retratos, ela trabalha bastante durante a vida. Também pintando muitas figuras femininas. O interessante da obra de Ginebra é que muitas de suas representações femininas se assemelhavam fisicamente com ela, e a artista falece em 1672. A próxima artista aqui que eu vou falar já foi uma aluna de Elisabeth Sirani, lá naquela academia que eu falei pra vocês, que foi a primeira da Europa a aceitar alunas mulheres. Verônica foi nascida em Parma do ano de 1651, mas viveu a vida toda em Bolonha. Ela era filha de um gravurista chamado Domenico Maria Fontana. Ela se inspira em Teresa Maria Coriolano pra ser artista, e sobre essa artista Teresa Maria eu infelizmente não encontrei nada. Além das aulas com Elisabetta, Verônica aprendeu a fazer gravuras com o pai. Ela se profissionalizou em estilo gravura. A diferença da estilo pra gravura em metal é que a estilo é feita sobre uma base de madeira. Então você pega uma chapa de madeira, pega a sua goiva bem afiada e faz vincos, faz o seu desenho em cima da chapa de madeira. Fez o desenho em cima da chapa de madeira, você passa a tinta por cima, coloca o seu papelzinho lá, põe numa prensa, tira da prensa, tira o seu papelzinho e lá você vai... É tipo um carimbo gigante, pra quem não conhece de gravura. Através da arte da gravura, a artista trabalhou em ilustrações de livros e também fazendo retratos. A única obra que temos certeza que é de Verônica hoje em dia é seu autorretrato. Verônica Fontana faleceu no ano de 1690. E a terceira e última artista de hoje é Lucrezia Scarfaglia. Essa nasceu no ano de 1677, na Bolonha. Malvásia, esse que tá sendo popular aqui nos nossos vídeos, também escreve sobre ela, mas ele escreve uma nota muito breve dizendo que ela não era uma artista medíocre. E em seu texto, ele também menciona uma série de obras feitas por Scarfaglia, incluindo algumas obras religiosas, o retrato de Eleonora Gonzaga. Porém, a única pintura que conhecemos da artista hoje em dia é seu autorretrato. Ah, uma correção, desculpa, gente. Eu falei que a artista nasceu na Bolonha em 1677. Não, a gente sabe que ela era ativa em 1677 porque o seu autorretrato data de 1677, mas ela nasceu muito antes. Não teria como ela ser aluna de Elisabetta se ela tivesse nascido em 1677. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não assistiu da Elisabetta, assiste. Assiste a todos os outros. E é isso. Compartilhe com quem vocês acham que vai ter interesse. Um beijão e até a próxima.